Música Catequese no seu rádio tem o patrocínio de R.F. Lucas Construtora Construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras Música Deus te alumina, vem, nos defende dos perigos dos inimigos da vida Olá queridos, a gente está começando nessa semaninha o nosso catequese no seu rádio Tem o apoio aí da R.F. Lucas Construtora, o Rui teve aqui na rádio já Dando uma comentada sobre essa caminhada dele como engenheiro Muito bacana, então muito obrigada aí ao Rui e a R.F. Lucas Por estar apoiando essa nossa programação católica aqui da Rádio Universidade E vamos começando hoje, bem-vindo Marcos Bicalho Olá gente amiga, eu gostei demais de você ter trazido o Rui aqui no seu programa Porque realmente é um cara do bem, né? É um cristão, católico, liderança no Emaús, um baita empresário Ele inclusive fez, né? Ele ganhou aqui a concorrência de algumas obras que nós fizemos no santuário Foi a empresa dele que fez o pórtico de entrada e o sino lá, né? A base do sino e tal Ficou muito legal O Rui é um cara do bem, gosto demais Queria aproveitar e deixar aquele abraço pra ele que é patrocinador desse programa Legal! E Marcos, a gente ainda tá com uma ressaquinha de Romaria ou não? Ah, e já que falando o que ele fez, né? Pra Romaria do ano passado o sino e o pórtico, né? Vamos falar da nossa big festa da Romaria de 2018 Que reuniu mais de 17 mil pessoas É, a avaliação lá do pessoal da brigada e dos bombeiros lá é que deveria ter lá de 17 a 20 mil pessoas Bruna do céu é muita gente Nossa, é muita gente E é muito trabalho Ah, tá doido É, eu fiquei ali pela Capela das Velas o dia todo e não vi muito a movimentação de rua Mas entre o período que acabou a missa, às 11 horas da manhã Até iniciar a programação a 1 hora da tarde Gente, não tinha mais onde colocar a vela lá dentro, estava uma loucura Coisa boa, é o pessoal pagando as suas promessas, né? É muito lindo E assim, lá na Capela dos Milagres, muitas pessoas, muitos bilhetes E eu queria chamar a atenção pra algumas coisas que a gente conseguiu já melhorar Da Romaria do ano passado Na reunião de avaliação, as pessoas tinham colocado que tinha faltado Uma alternativa de alimentação mais popular e tal Sim E esse ano fizemos lá então um restaurante popular Tinha umas mesas cumpridas E se viram carreteira e feijoada lá, feita pelo chefe Ricardo Junto com os meninos lá, os cozinheiros da Caex, né? E assim, foi muito interessante E o pessoal, assim, gostou demais Custava 15 pilas e a pessoa comia um baita de um prato de carreteiro e feijoada E ainda ganhava já um copão de Coca-Cola Eu comi e estava uma delícia Eu também almocei lá Então quer dizer, além do já tradicional galeto, né? Que a gente tem feito 600 galetos, sai tudo, vende tudo Além das 600 pratos de salada de batata com maionese Que também vendeu tudo Ainda tivemos oportunidade lá de servir 600 refeições de carreteiro com feijoada Acho que o pessoal que foi ficou bem satisfeito E isso fora as centenas de pessoas que comeram também ali nos food trucks ali em volta Que churrasquinho, cachorro quente, sanduíche, etc Eu acho que em termos de alimentação, esse ano a gente conseguiu resolver dois problemas Um, esse de um prato mais popular E o segundo, que tem um local que as pessoas pudessem comer sentadas, né? Em grandes mesas e tal E muito legal porque você vai sentando do lado de quem você não conhece E começa a conhecer e conversar e tal Foi um momento de partilha muito interessante Aí o local estava bem organizadinho Sempre limpo também, né? Que isso é uma coisa importante E aí eu acho que tu já deveria agradecer os guris da CAEX Que fizeram isso acontecer, né? De fato, essa Romaria teve uma participação muito grande Do chefe Ricardo e dos meninos da CAEX Além das pessoas que normalmente já ajudam muito, né? O Di Arônia, aquela equipe toda do estacionamento Pessoal da Operários de Cristo Que foi lá e ajudou ali na toda aquela região ali da igreja, do santuário Na organização das filas, etc Pessoal que ajudou nos banheiros o dia inteiro A Célia e o Idalino, né? Dois incansáveis Porque não é só no dia, né? É uns dez dias antes a coisa já começa E depois, agora até hoje Nessa quarta-feira ainda continua E ainda tem coisa pra organizar E as famílias que assumem lá Os refrigerantes A turma do Nick lá assando aqueles galetos Aquela luta O pessoal que fica nos caixas O pessoal da loja A loja esse ano com muitas coisas lindas, né? Muitas coisas lindas As pessoas compraram muito na loja A loja vendeu muito Vendeu quase o dobro do ano passado Nossa, que coisa boa E assim, com coisas muito simples E ao mesmo tempo outras bem sofisticadas Então assim, tinha um leque de novidade muito grande Muitas pessoas comprando a camisa, né? Da Nossa Senhora de Guadalupe Eu acredito que a Romaria cada vez mais Vai se profissionalizando No sentido de separar as coisas É, eu acho que essa questão da loja Ter vendido mais do que no ano passado Também é um pouco desse cuidado Que a gente teve Colocando muro Fazendo com que lá dentro Fosse só comercializado O que era do santuário mesmo A alimentação que era do santuário Que até é uma segurança Para quem frequenta, né Marcos? É, de fato Eu acho que a grande separação Que a gente está conseguindo implantar É que no átrio Lá em cima Lá onde se tem então A missa, a celebração O terço, as orações Naquele lugar Só oração Oração, 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 oração Aí se você desce as escadas E vai ali para o Salão dos Peregrinos A Praça de Alimentação Aí sim Aí ali você tem espaço de lazer Comida, refrigerante, sorvete, loja, etc E coisas do santuário Exato Eu acho que isso que você citou, Bruno É muito importante Esse ano a grande novidade Foi o muro Ali De proteção do santuário Eu acho que já estava passando a hora De ter essa proteção O santuário é um local muito aberto E Nós começamos já Durante esse ano Tivemos vários problemas De invasões lá No período da noite Então eu já aproveito Para avisar para as pessoas Quem quiser visitar o santuário É uma alegria Mas agora No inverno A gente já estava fechando Os dois portões de acesso Às 18 horas Agora no verão Nós vamos fechar os portões Às 19 horas Que é a hora que vai anuitecendo Porque Só vamos receber lá Depois desse horário As pessoas que estão na hospedaria Os hóspedes Sem dúvida nenhuma Eles têm como entrar Acessar e tal Mas visitas Agora no verão A partir das 19 horas Vai estar fechado Isso por quê? Porque muitas pessoas Que não tem nada a ver com o santuário Não tem nada a ver com o Guadalupe Com Nossa Senhora E muito menos católicos Tem ido para lá de madrugada Para fazer festa ali no estacionamento Para fazer verdadeiras orgias lá E corrida de moto De carro Com acidente Inclusive estragando Placas Gramado Placas de anunciação Então vamos preservar A casa da nossa mãe Lá Com essa proteção A gente garantiu Na Romaria Que as pessoas Não comprassem Produtos deteriorados No ano passado Nós ainda tivemos Quatro casos Tivemos que atender Na ambulância Gente com problemas estomacais Porque tinham comprado Comida Naqueles ambulantes Que ficam lá fora Que não tinham Uma certa condição De higiene E esse ano Não tivemos Nenhum caso Que coisa boa Isso acho que ficou bom E os ambulantes Que querem trabalhar Tudo bem Foram trabalhar lá Do lado de fora No outro lado E as pessoas Que não gostam De contribuir Com o santuário Que ainda não entenderam Que tudo aquilo Tem custo E que insistem Em largar As nossas As coisas Que são do santuário Alimentação E etc E comer Lá Nos ambulantes externos Também puderam fazê-lo Desceram a rampa E foram lá No caminho de entrada Lá E cada um Que se abasteceu Como quis É isso aí Outra coisa Que foi bem organizada Esse ano Do meu ponto de vista Foi o estacionamento Né? É O estacionamento É Que a gente tem ali É sempre Uma Um problema Mas é um problema Que o Diarone E a turma dele Transformaram em solução Eles colocam ali 500 carros Até mais Quando não está chovendo Sem nenhum problema Mas dá um trabalho Monstro para eles Porque além de vir No dia anterior Marcar com fita Zebrada Cada vaga Os corredores E etc Depois no dia É uma correria Por quê? Porque nem todos Os motoristas Querem colaborar Então eles mostram O lugar de estacionar O cara estaciona invertido De lado De lado e tal Mas assim A maioria absoluta Das pessoas Já entendeu o espírito Contribui com 10 reais Para estacionar Seu automóvel E 5 reais Para estacionar A moto Já compreenderam Que com isso Estão ajudando o santuário Nossa Senhora de Guadalupe Para se manter E assim Nós não tivemos Esse ano Praticamente Nenhum problema De maior gravidade No estacionamento Um ou outro Que ainda esqueceu O farol ligado E na hora de ir embora Não tinha bateria O Diarone E a equipe dele Eles tinham bateria Sobrando Num carrinho Assim Com Aqueles fios E tal E deram a carga Para as pessoas Poderem voltar Para suas casas Então realmente Em termos de logística De estacionamento Foi excelente Que bacana Mas agora a gente falou Um monte de infraestrutura E tudo mais Que é o que a gente Estava assim Até o último Fio de cabelo Preocupado Nesses últimos dias Mas teve uma Uma homilia Muito bem feita Uma organização A participação Das crianças lá Comenta um pouquinho Com a gente Marcos Esse ano Uma grande novidade Na liturgia Foi primeiro Na acolhida Do quadro imagem Esse ano Não teve aquela corda Que protegia o quadro imagem E o quadro imagem Então no andor Veio nos braços Das pessoas Aliás Tem uma foto No diário popular De segunda-feira Uma foto linda Do Dom Jacinto Mais alguns padres Eu vi lá O Guilherme O Estevam O Dom Jacinto E alguns padres Junto com o quadro imagem Mas o povão Carregando o quadro imagem E eles foram trocando As pessoas que iam carregando Ao longo do caminho Lá o andor Foi muito lindo Muito lindo Nossa Senhora Vem nos braços Das pessoas Foi uma coisa linda Isso mudou muito Do ano passado E dos últimos anos Para cá Na última reunião De organização Aliás Na reunião de organização Da Romaria Já tomou-se a decisão Definitiva De tirar aquelas cordas E a proteção E deixar Nossa Senhora Vim nos braços Do povo Então começou assim Muito lindo E a hora que o quadro imagem Então chegou na igreja E foi lá Beirando o altar Devia ter lá Várias dezenas De crianças Vestidas de anjo Jogando pétalas de rosa Em Nossa Senhora Foi uma chuva Foi uma cortina De flores Descendo sobre o quadro imagem Temos imagens E retratos Lindos Dessa manifestação Além de que A gente resgata A presença Das crianças Na Romaria Que estava cada vez Menos crianças E a gente teve Uma baita De um resgate Dessas crianças Participando efetivamente Da recepção Da mãe de Guadalupe Com a chuva De pétalas de rosa Antes da gente Continuar conversando Sobre Vamos ouvir Uma musiquinha De Guadalupe Claro Nossa Senhora De Guadalupe Em nossas orações Queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima Da América Os nossos corações Queremos te entregar Nossa Senhora De Guadalupe Em nossas orações Queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima Da América Os nossos corações Queremos te entregar Nossa Senhora Nossa Senhora De Guadalupe Em nossas orações Queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima Da América Os nossos corações Queremos te entregar Nossa Senhora Nossa Senhora De Guadalupe Nossa Senhora Em nossas orações Queremos te encontrar Nossa Senhora Santíssima Da América Os nossos corações Queremos te entregar Nossa Senhora Nossa Senhora De Guadalupe Nossa Senhora Santíssima Santíssima Santa América Os nossos corações Os nossos corações Queremos te entregar Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora De Guadalupe Guadalupe Em nossas orações Guadalupe Em nossas orações Queremos te entregar A presença A presença do nosso bispo emérito Dom Jaime Que é um diretamente responsável pelo santuário A presença dele sempre muito querida De todos nós Lá participando A presença do clero Praticamente todos os padres Tava assim realmente Um momento muito lindo E o Dom Jacinto então Na sua homilia Fez uma baita referência A situação atual A própria situação Da Romaria De Nossa Senhora De Guadalupe E fez uma proposta Pra ser A do ano passado Vocês se lembram A proposta era Que a gente celebrasse Os aniversários De batizado De batismo De batismo E a desse ano É que a gente faça Todas as noites Um exame de consciência Pensando Eu falei Bem Ou falei Mal Das pessoas Durante o dia Que legal hein Nossa E que a gente A cada dia Se prepare Pra ir parando De falar mal Dos outros E a cada dia Se Esforçando E falando Cada vez mais Bem E elogiando as pessoas Com isso Nós vamos criar Seguramente Um ambiente melhor Né Pra gente conviver Isso até Nesse período eleitoral Uma coisa que Que enquanto Dom Jacinto falava Eu fiquei refletindo ali A gente tem usado Tanto a internet Pra falar mal Do candidato Que a gente Não vai votar Mas falar bem E mostrar A proposta Sem atacar Os outros Né Uma coisa que não tem Se feito E isso Esse objetivo De falar bem Acaba te levando A não falar mal Do outro Né Eu assim Eu gosto muito Dessa proposta Porque em um dos meus livros Quando a gente fala De São José Não sei se você lembra Bruna Você já leu lá É No capítulo sobre São José Que eu cito Que São José Entra no evangelho mudo E sai calado né São José não fala nada E no final Eu dou a receita de São José É Que bom E na receita de São José Tem quatro itens E um dos itens da receita de São José É falar bem de alguém No mínimo Uma vez por dia Uma vez por dia Uma vez por dia Você falar bem de alguém Elogiar alguém Porque isso é uma prática Que nós perdemos né Desde criança assim Você veja Todos os apelidos Que a gente põe nos outros Em escola Tudo é denegrina Imagem Todo apelido É o gordo Ou de óculos Ou barrigudo Ou balofo Ou sei lá o que Ou catarrento Ou fedido né Os apelidos são sempre assim Né E a gente vai criando Essa mentalidade De denegrir a imagem do outro De falar mal do outro Isso é muito triste Muito ruim E não precisa disso Então eu acho que essa proposta Da gente Todas as noites Parar um minutinho E fazer um exame de consciência Que aliás É algo que o Padre Jaime Tem citado muito Nos seus programas aqui E nas famílias dele E nas famílias Ele tem falado sempre De que nós estamos perdendo A prática né Do exame de consciência Fazer um exame de consciência Se arrepender Pelo mal Que nós falamos de alguém Que hoje já sai Se espontaneamente A gente só fala mal E fazer todo um esforço E uma catequese própria No sentido de aprender A falar bem dos outros Bacana E além disso Que mais que rolou De liturgia lá Marcos Ah é E na parte da tarde né O terço orante lá É Ai das profissões É Falando do ano Do laicato e tal O Marcelo e a turma deles Nossa Mas é o pessoal ali Do cenáculo e tal Eles prepararam Lindamente Uma liturgia No terço orante ali As pessoas ficaram muito envolvidas Foi muito bom E no encerramento Aquela famosa Missa das 4 horas da tarde Aonde hipoteticamente Os que trabalharam Vão frequentar né Uhum Mas claro Alguns Como eu Tu e tal Ainda tava Num baita trabalho A minha missa De Guadalupe Foi na segunda-feira É Porque durante o tempo todo Aquela correria Resolve um problema Resolve outro E abre o portão E fecha a água E atende um E recebe o policiamento E discute com o bombeiro Nossa que loucura E pede pra Pra Esses ambulantes se retirar Porque entraram escondido E essas coisas Puxa que coisa chata Mas tudo bem Alguém Tem que fazer a parte enjoada Pra que os outros Possam ter uma bela romaria E se divertir É verdade E eu fiz com muito prazer Não sozinho Claro né Claro Uma baita equipe Pessoal do Operário de Cristo Ajudando demais Quero citar de novo Vários pessoas ali Da paróquia do Capone Pessoal da Cascata ali Ajudando demais E queria Mais uma vez Citar A Sério e o Idalino Como dois incansáveis Guardiães Lá do nosso Santuário E citar aqui também A presença Sempre amorosa E querida Do nosso padre JJ É verdade Hoje o reitor do Santuário Com seu jeitinho Simples Bacana Acolhedor O ano inteiro Acolhendo Cada um que vai lá Rezar pra nossa mãe de Guadalupe É isso aí A gente tá finalizando O tempinho de programa Acho que dá pra dar um recadinho final Pra finalizar Bom O meu recado final É que Durante o ano Visitem A casa da mãe Mas vão com o tempo Vão com o tempo Vão com o tempo Pra entrar na capela das velas Acender uma vela Vai na capela dos milagres Agradeça Pela vida E por todas as bênçãos Que você tem recebido Peça bênçãos Pra sua casa Participe Das missas Todo domingo Às três horas da tarde Participe das missas Na quarta-feira Às dezenove horas A missa da saúde Enfim Frequente o santuário Faça a caminhada pela mata Celebrando lá as estações Da via sacra Que está implantada lá Visite o presépio Lá no meio do bambuzal Aproveite aquele clima Aquele espaço Suba lá no alto da torre Faça a sua oração Sobre pelotas Agradeça a Deus Por tudo que você tem recebido de bem E aproveite o manto protetor Da mãe de Guadalupe E se responsabilize Por também cuidar daqueles Que mais necessitam de você É isso aí Então com esse recadinho final A gente vai finalizando Catequese no seu rádio de hoje Na semana que vem A gente se encontra de novo Nós esperamos por vocês Continuem com a gente aqui Na Rádio Universidade Uma emissora da Arquidiocese de Pelotas Seja um missionário da evangelização Participe do Clube do Ouvinte Um oferecimento Catequese no seu rádio Catequese no seu rádio Tem o patrocínio de CRF Lucas Construtora Construindo uma vida melhor Com soluções construtivas e inovadoras Jesus na frente Paz na guia Deus que me alumina Vem